Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Pode sentar o salário Pode sentar o salário RADOR RADO RADOR Porra de feia, ela tá tomando Porra de feia, ela tá tomando Quando vai pro cilho, vem do banquete Ela vai de lado, ela não se assanha O GD foi que falou Que na treta você sai e ganha Vai mulher daquele jeito Cujia, toma gostoso, te banha Vai, surra de pau na piranha Surra de pau na piranha Surra de pau na piranha Vai, surra de pau na piranha Surra de pau na piranha Vai, surra de pau na piranha Eu já soquei, soquei Soquei sua pepeca Eu já soquei, soquei Soquei sua pepeca Soquei, soquei Soquei sua pepeca Ela tem que alfavir Vem do morubi Já soquei sua pepequinha Agora rebola pra mim Já soquei, soquei Soquei sua pepeca Eu já soquei, soquei Eu já soquei, eu já soquei O GD foi que falou Que na treta você sai e ganha Vai, mulher daquele jeito Cujia, toma gostoso, te banha Vai, surra de pau na piranha Surra de pau na piranha Surra de pau na piranha Vai, surra de pau na piranha Eu já soquei, soquei Soquei sua pepeca Eu já soquei, soquei Soquei sua pepeca Ela tem que alfavir Vem do morubi Já soquei sua pepequinha Agora rebola pra mim Já soquei, soquei Sua pepeca Eu já soquei, soquei Pode soltar o Mandela Pode soltar o Mandela Pode soltar o Mandela